A Comissão de Segurança Pública da Alerj visitou nesta terça-feira a unidade de polícia pacificadora da comunidade do Borel. O objetivo da visita foi conhecer as condições de trabalho dos policiais militares. Há cinco anos, a comunidade do Borel conta com uma unidade de polícia pacificadora, que também abrange as comunidades da Chácara do Céu, Morro do Cruz, Casa Branca e Indiana, atendendo a 17 mil pessoas. Entre as demandas apresentadas pelos policiais à Comissão de Segurança Pública da Alerj está a necessidade de construção de alojamentos para os policiais militares e também o aumento do efetivo policial. O trabalho está sendo bem desenvolvido ao longo de quase cinco anos de pacificação da comunidade do Borel e adjacências. Mas a gente ainda, claro, tem muito a evoluir, principalmente a nossa parte logística de infraestrutura. A gente realmente necessita de alojamentos, de uma base fixa, definitiva. Eu acho que a visita dos novos deputados tem muito a contribuir na elaboração de leis, no aperfeiçoamento do programa e da segurança pública em geral. Ano passado, a Alerj doou 70 milhões de reais para a Secretaria de Segurança Pública, que deveriam ser investidos em melhorias nas UPPs. A comissão já recebeu um relatório da Secretaria sobre a aplicação dos recursos, mas não ficou satisfeita com as informações e pediu um relatório mais detalhado. Essa resposta da Secretaria não só contemplou apenas parte dos 70 milhões, como não discriminou exatamente onde foram realizados esses gastos. Porque já visitei algumas UPPs e não vi nenhuma melhoria em estrutura física, ou seja, na parte social, construindo algum local para atendimento e interação com a comunidade. Então, a comissão está reforçando esse ofício para que haja uma justificação, uma prestação de contas discriminada, detalhada, sobre onde foi investido cada real desse dinheiro. Após visitar o container da UPP, a comissão seguiu para a Fundação São Joaquim, onde os policiais prestam serviços à população da área, com aulas de jiu-jitsu e música. 90 pessoas participam das atividades. Eu acredito que essa parceria é importante exatamente por isso, para que eles comecem a perceber e aceitem melhor a UPP, enfim, perceber que os policiais também são pessoas que estão aqui, estão tentando ajudar, estão com eles, e eles começam a criar um vínculo com essas pessoas também. Então, isso é importante, eles criam essa identidade, né? E começam a ter exemplos bons, porque os rapazes vêm, dão a aula, conversam com eles, e tem uma parte também de cidadania, de respeito. Não é só a luta, nem só a música, mas tem toda a parte de cidadania e respeito que eu acho que traz a UPP para mais próximo da comunidade e a comunidade para próximo da UPP. Essa foi a primeira de uma série de visitas que a Comissão de Segurança Pública pretende fazer às UPPs. A deputada Marta Rocha disse que vai apresentar as demandas dos policiais ao secretário estadual de Segurança, José Mariano Beltrame, e elogiou o trabalho social realizado pela UPP do Borel. Nós visitamos a UPP, a UPP conta hoje com 264 policiais, numa previsão de 298 policiais em exercício, então a gente já identifica aí um déficit de 34 policiais. Nós observamos as instalações da UPP, é uma instalação boa, com bom estado de preservação, mas que não tem, por exemplo, um alojamento para os policiais. Então, surge aí a primeira demanda da comissão para a Secretaria de Segurança. Já que, daqueles 70 milhões, mais de 27 milhões foram destinados à reforma das UPPs, então, que a gente tenha nessas estruturas definitivas o olhar para o policial, para o alojamento do policial. Já que ainda há a presença de policiais de outras cidades trabalhando na cidade do Rio de Janeiro. E a gente quer elogiar aqui, dizer que esses policiais, fora o trabalho que eles desenvolvem nas UPPs, eles também participam de algumas atividades de natureza extracurricular realizadas aqui nessa fundação. Então, eles dão aula de jiu-jitsu, aula de futebol, aula de música, de reforço escolar. Então, a gente tem que elogiar esse papel do policial militar que, fora da sua atividade como policial, agrega valor à formação dos jovens e das crianças que residem aqui nessa comunidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti